Olá, 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 meu nome é Ágata e estou aqui a apresentar-vos alguns livros que eu já escrevi. O primeiro é este, à procura de um livro, que, ok, não dá para ver, assim, é assim. Eu, quando publiquei, não foi, publiquei com um pseudónimo, que foi António Andaluz, publiquei pela Lumeiro, foi publicado pela Lumeiro, que é uma editora portuguesa, e foi no ano 2000, em novembro de 2000. Este livro ganhou um prémio, deixa eu ver, sim, foi escrito em 97, não sei se dá para ver aqui. Isto estou na minha página da Smashwords, Smashwords, procurarem por o Duniazada, encontram, ok, aliás, se procurarem por a procura de um livro, encontram um livro, isto é o formato digital. Então, escrevi em 97, foi publicado em novembro de 2000, e o editor nunca me pagou um cêntimo pela publicação deste livro, nunca, nunca, nunca. Eu escrevi este livro em 97, ganhou dois prémios literários em 99, o primeiro prémio do concurso literário António Mendes Moreira, que foi instituído pela Câmara Municipal de Paredes, também o primeiro prémio exáguo, ou seja, com outra pessoa, no concurso literário Orlando Gonçalves, instituído pela Câmara Municipal da Amadora, ok? O ano 99 foi bom para mim, e depois, no ano 2000, este livro saiu, não é? Isto é o único exemplar que eu tenho, assim, e pronto, tem quantas páginas, tem, por isso é que está assim todo coisinho, 180, 190, pronto, já não está assim com grande aspecto, mas este foi o primeiro livro publicado, pronto, quero-vos aqui mostrar, então, alguma da minha obra literária, neste momento, ele não está gratuito, mas, pronto, está com um preço reduzido na Smashwords, se procurarem por Agatha Ramos Simões, na Smashwords, encontram, também tem na Amazon, se não me engano. Agora, outro livro, Lisboa Singular, deste, usei o meu nome, Agatha Ramos, não usei Agatha Ramos Simões, Lisboa Singular, foi publicado por minhas edições, edições 0, meia-noite, ou 00H00, edições online, que era uma editora francesa, e isto é, aqueles livros que são, que nós podemos, como é que se diz, isto era vendido online, e também vendido, isto não é um livro, isto é um livro um bocadinho diferente deste, porque é, não é, pode, print on demand, é isto, print on demand, e, foi publicado também no ano 2000, há 20 anos, isto é, isto é um livro para crianças. O primeiro livro, à procura de um livro, é sobre um rapazinho, que perdeu o primeiro manuscrito dele, e anda pelo bairro dele, à procura do livro, à procura do, desse primeiro manuscrito. Agora, este é um livro para crianças, digamos, tem quantas páginas, tem, 130, não é, mais ou menos. E, quando é que eu acabei de escrever este, eu gosto de pôr, eu acabei de escrever este em 99, ou seja, escrevi-o entre janeiro e junho de 1999. E, o que é que se passa com este, este também está, com um preço reduzido, na Smashwords, qual é a história deste livro? Então, é, um estranho fenómeno, assolou Lisboa, e agora a capital de Portugal convive no dia-a-dia com seres míticos, como gárgulas, ninfas, unicórnios, sereias aéreas e marinhas. É neste cenário que os heróis da história, um intelectual, um poeta medricas e um líder incontestável viverão a sua grande aventura. Conseguirão, Arturo, Jonas e Xana, atingir os seus objetivos. Não sei, será que consigo. Pronto, já é este livro. Mais. Também, isto já é, já vos vou dizer aqui. Outra coisa, isto é uma coletânea de poemas, Ventana à la Nueva Poesia Portuguesa, a compilação de Nuno Costa e a tradução foi feita por Benjamim Valdívia, em que, ok, vou ler, este livro reúne diversas vossas, homens, provenientes de intenções e registros representativos, oh meu Deus, vou ler-nos em português, da atualidade literária de Portugal, como quem olha através de uma janela, ok, e não sei se isto foi, isto, as edições são as edições de Cierto, não sei se isto é uma editora mexicana, não tenho bem a certeza, é Governo del Estado de Águas Calientes, que eu não faço ideia qual é o país, a México, exatamente, isto é o México, então, é uma série de autores portugueses, também, um ano, qual é o ano, qual é o raio do ano, aqui, qual é o ano, 2001, há muitos, tempo atrás, uma série de autores portugueses, e os poemas estão traduzidos para espanhol, e quais são os autores portugueses que aqui estão representados, então, temos José Miguel Silva, Pedro Tiago Sima Gomes, Miguel Romão, Sofia Lemos, Manuel de Freitas, Francisco Cunha, Ágata Ramos, eu tenho aqui três poemas, Mário Cabral, Alexandre Borges, Luís Filipe Borges, Pedro Mechia, Margarida Valde Gato, José Mário Silva, Luís Graça, Joaquim Cardoso Dias, e pronto. E os poemas estão, ou seja, foram traduzidos de português para espanhol, e eu tenho um que é English Poetry, vou ler em espanhol, tal como está aqui, iria para ler poesia inglesa, e um gato negro se tendia a minhas pés. Isto é demasiado grande para ser meu, me dizia, isto é demasiado grande para ser meu, me dizia. Pouco depois, o gato negro morreu, não lembro a poesia, nem o poeta, nem as palavras. Só lembro o gato negro que morreu. Era tão bonito, jogava, me mordia, era de uma vizinha de duas casas adelante, e quando ela o reganhava, ele, enfurruñado, venia a estar comigo para ouvir poesia inglesa. Paraíso, e isso que é? É um gato negro que já morreu, é um gato negro que nunca foi meu. Foi meu. Depois é este, It rains Nuts, e depois é Mi Pueblo. Pronto, foram só três poemazitos, 2001. Por acaso, a minha poesia não tem aqui. Tenho escrevi muitos poemas, e não pus nenhum deles, não publiquei os poemas. Depois, este livro, Sr. Bentley, o Arrubi está na biça, que está grátis neste momento, aliás. O Sr. Bentley, vocês podem ver, está, tem aqui, gratuito, são três, no total, dois deles são gratuitos. O Aneio do Sr. Bentley, que é uma espécie de percuela, que é uma compilação de vários poemas. Depois, Sr. Bentley, eu arrebitei na biça, que foi, na verdade, foi publicado. Este não tem, foi publicado por mim, digamos, uma editora tradicional, a saída de emergência. Eu tive de mudar aqui o nome. E depois, o terceiro é, digamos que é a continuação do Sr. Bentley, o Arrubi está na biça, é a continuação com o Sr. Bentley e os Passaurões, que não teve publicação por editora tradicional. E neste momento, vocês podem obter gratuitamente o primeiro e o segundo. O terceiro não. Mas está aqui com... Está abertinho. Então, como é que foi? Então, é assim. Eu vou ter que esconder o verdadeiro... O verdadeiro nome aqui, o verdadeiro título. Eu vou ter que esconder o título. Temos aqui, Sr. Bentley, um não sei quantos passarinhos, que é este, que foi editado pela saída de emergência. Tem um título completamente diferente. Deixe-se procurarem por Sr. Bentley e vocês encontram qual é... E pelo meu nome, Agatha Ramos Simões, vocês encontram qual é... Qual é o coisa... Qual é o... O verdadeiro... Ok. O verdadeiro coisa. E quando é que isto foi publicado? Ok. Em 2006. Não sei se está a poder ver. 2006. Já no 2006. E pronto. É assim um... É um livro... É sátira. Eu gostei muito de escrever este livro. É sobre um senhor completamente... Completamente... Enfim. É para rir. É... Nem sei como é que é de explicar este livro. Mas é para rir. É assim. Mas as pessoas têm que ter um sentido de humor parecido ao meu. Porque isto às vezes pode... Já houve muita gente que não gostou deste livro, não gostou do tipo de humor. E... Penso que o editor, no princípio, havia certas pessoas que o editor conhecia, que pensavam que Agatha Ramos Simões era um pseudónimo e que quem tinha escrito isto tinha sido um homem. Não. Tinha sido um gajo. Não. Este é o meu tipo de humor, digamos. E... Enfim. Isto não tem assim uma... Não tem assim uma história com princípio, meio e fim. É... Mas é uma... Eu nem sei como é que é de explicar este livro. Vocês podem vê-lo. Gratuitamente. Apesar de eu ter mudado aqui o título. E tive de mudar. Para eu poder publicar online. Tive de o mudar. O Sr. Bentley e o Arrabita Anabissa é a mesma coisa este Sr. Bentley e qualquer coisa de passarinhos. Ok? É exatamente a mesma coisa. Tive de tirar também cerca de mil palavras da versão online. Também. Porque senão não dava para pôr aqui. E mais... Mais... Mais livros. Este... Este é Antologia da Ficção Científica de Fantasporto que foi em 2012. É uma série de contos. Mil e um Mundos que pertence à Leia se não me engano. Não sei se está para ver. Sim. Asa, Leia... Mas não dá para ver mais. Isto é uma Antologia do Fantasporto. A organização foi do Rogério Ribeiro. Os autores foram vários. Eu sou uma delas. e... Onde é que está o Sr. Bentley? Escrevi sobre o Sr. Bentley. O Sr. Bentley que é o herói do Sr. Bentley o Arrbitan Abissa ou o Sr. Bentley qualquer coisa de passarinhos. Onde é que ele está? Meu Deus, onde é que eu puse aqui o Rei do Bentley? Está... Ok. Estou aqui. Não sei se está para ver. Onde é que eu estou? Estou aqui. Ágata Simões. Virgílio Bentley e o extraterrestre. 65. Ele encontrou um ET e só faz coisas malvadas. Quer dizer, faz... Não. Encontrou um ET, digamos. Um extra... Ok. Eu podia até pôr isto já posso pôr no... no meu... no Smashwords, na Amazon porque... Isto foi em 2012, se não me engano. 2012. Onde é que está Rai? Está... Já. Fevereiro de 2012, a primeira edição. Já. E aqui usei só Ágata Simões. Eu vou ler um bocadinho deste. Este eu posso ler. Ok. Digamos que é a continuação das aventuras do Sr. Bentley. Sr. Bentley só faz parvo... Não é parvoízes, só faz sacanices, digamos. Então é... Cansado de andar pelas ruas de Lisboa, voando através dos céus com o seu fiel amigo guarda-chuva. Pois é. Ele voa por Lisboa usando um guarda-chuva. Voando através dos céus com o fiel amigo guarda-chuva e a escarrar às criancinhas, o Sr. Bentley decidiu exilar-se para o campo. Ele não gosta de criancinhas e costuma cuspir às criancinhas. É um velhote. É um velhote assim muito, digamos, mauzinho. Ok? Ver-se cultiva o terreno, afirmou, jubiloso. E que estranha visão era aquela de um velho senhor fardado de gambardina, aspa-pice e chapéu de coco na tola, a percorrer o terrenosito arrancando ervas daninhas. Até que um dia ouviu no exterior estava ele ao pé da lareira a beber um chocolate quente o estranho som de algo a tombar. É lá, está de chuva, disse o Sr. Bentley, o estica-me a espinha. E depois isto são tudo alcunhas que ele tem. Arrebita na aviça, estica a espinha, estica-me a espinha. Eu pus muitas alcunhas que ele tem, ok? É lá, está de chuva, disse o Sr. Bentley, o estica-me a espinha, ao recolher o ET para dentro do casebre herdado de um tio-avô das Caldas. Caldas é Caldas da Rainha em Portugal. Eu acho que não vou ler isto tudo. Isto são aqui várias... Já. Não sei se dá para ver, não dá para ver. Ok. Ora bem, ora bem, pensou eu, o que temos aqui? Gente não é certamente e a chuva não bate assim. O extraterrestre, que o era, bem se via, não se tratando de modo nenhum de um terráqueo a cargas com doença crónica de pele, eu, dizíamos, media cerca de metro e noventa e tinha a pele escamosa dos repteis terrenos. Era de veras um belo exemplar masculino e o Sr. Bentley pensou, coisa que partilharia mais tarde com o chapéu de coco ronronante, que se acaso fosse humano, seria cavalheiro de grande sucesso entre as senhoras. Tudo ele era escamas verdes, de cima a baixo, e só com um olhar atento percebeu ter o espécime vestido um género de uniforme que imitava a textura da própria pele. No topo da cabeça não houve maneira de descobrir nem um pelinho, era calvíssimo como um ovo. Porém, intuiu o Sr. Bentley, o Larga-me o Penedo, isto é outra alcunha, porventura são todos assim, lá na raça deles. Virgílio Bentley, homem velhinho e sem medo da morte, analisava este exemplar alienígena com o olhar pseudo-crítico dos cientistas afamados. Por momentos deixou que o cinismo tomasse refúgio no baço e permitiu-se uma série de interrogações. Quem seria a criatura? Que quereria ela? O Sr. Bentley sentou-se na ponta da cama desfeita onde colocara por piedade o escamoso desmaiado. Curioso, sentiu-lhe o peito. Muito surpreendido, percebeu o ritmo lento de algo semelhante a um coração. Descerrou os lábios finíssimos à criatura, descobrindo uma série de dentes afiados. Com fingido alarme, retirou a mão. Diabo, do céu caem tubarões. A medo levou os dedos às pálpebras do estranho. Levantando uma deixou a descoberto a menina dos olhos. Viu um olho análogo ao dos répteis. Recuou a mão esguia e colorida das manchas de fígado. O que é que eu vou fazer com este gajo? Andava às arrecuas no casebre com os braços enlançados atrás das costas. Era exercício novo que afirmava afinarem a inteligência. O que é que eu faço contigo, pá? Mirou o verdúsco adormecido cujo peito subia duas a três vezes por minuto, respirava com efeito e o nosso ar. Pois há mais. Não vou testar a ler o resto. O que é isto? Não fiz aqui nada, bem, não? Ah, não, isto é o que eu conheço. Mais. Agora, o último livro. Isto foi eu que publiquei. Ou seja, pus na... Onde é que eu pus isto? Panfletos. Pronto, se o Sr. Bentley eu arrebitar na biça, vocês podem... Quem é que é o Sr. Bentley? É um velhinho peculiar, passa os dias a voar pelos céus de Lisboa, usando o seu guarda-chuva e a escarrar as criancinhas, que abomina, abomina as criancinhas. É um homem que se julga iluminado, um Buda vivo e guarda às segundas, quartas e sextas-feiras para visitar cemitérios, para contemplar a impermanência da vida. Ele usa chapéu, chapéu de coco e gabardina e faz discursos surreais. É para rir. Prontos. Vocês têm mesmo que ter o meu sentido de humor porque há muita gente que não gosta disto. Agora, panfletos. Pronto, isto é aqui, também está gratuito. É uma série de contos. Alguns contos que eu já tinha publicado em revistas, outros que são mais ou menos inéditos. E em papel está assim, mas tem que ser tipo, também é print on demand e é Pronto, isto foi publicado Pronto, está na Amazon e no Smashwords são aqui vários vários contos. Quais são os contos que eu tenho aqui? Os piratas, carga de ossos, o pensionista satisfeito, o dragão sem altura, a porta do meio, as meninas, mistérios de Miss Wrinkle, os mistérios da Miss Wrinkle, nunca mais foi visto, até amanhã, vários, é assim, é de vários tipos, vários tipos. Eu gosto muito assim, aquilo que eu faço normalmente é para rir, não necessariamente, não é? Mas às vezes sim. Agora, os mistérios da senhora, da Miss Wrinkle, 24, 24, não foram muitos, não foram muitos, a Miss Wrinkle, mas, o caso, eu não posso ler isto, já, ora rezava a Anocas, descansadamente na Basílica, para os lados de Fátima, onde deu uma coisinha má ao sol décadas atrás, ele desatou a rodar como o peão, não aguenta a bebida, o que é, orava a senhora, dizia eu, quando olhou para trás e vi um homem a fazer qualquer coisa que eu agora não vou dizer. Ok. Prontos. Isto foi o que eu fiz. E depois, não sei se isto ainda existe, que é a revista Bang. e alguns dos contos que estão aqui no panfleto foram publicados primeiro aqui. Esta é uma revista que custava, o que é? 3,90? E depois passou a ser gratuita. Eu tenho aqui dois, dois exemplares, já não sei se publicam isto ou não. e onde é que eu tenho aqui o meu candelabro, 63. Onde é que está isto? Onde é que está? 63. Ok. O candelabro, um conto do Sr. Bentley. Já, que está naqueles contos que estão nos, que eu pus nos, onde é que eles estão? Eles estão, já foram publicados, prontos, mas também saiu aqui. O Sr. Bentley é assim uma personagem completamente, nem sei como é que é de explicar, que eu inventei há uns anos. Vou ler aqui um bocadinho. Quando órfãos na Índia, paupérrimos meninos de rua, paupérrimos meninos de rua brasileiros ou tailandeses, o abordam de mão ao suda estendida, encardidos, pestilentos, os trapos rotos a cobrir o corpo magro, esquelético e doente, expondo mazelas nos joelhos e braços e pulgas que se passeiam desenchavidas no cor cabeludo, deferidas velhas e frescas a enxamearem o rosto, o Sr. Bentley comunica-lhes numa mansa secura. Olhem lá, já não pode um homem, olhem lá, eu não tenho filhos, porque raio a ir aturar os filhos dos outros. Eu não vos pari. Vá lá, andor, andor, não pode um homem passear descansado. E afasta-se vagurosamente, sem pingo de vergonha ou piedade humana. Crê ser essa ausência a prova confirmada da sua iluminação. Certos miúdos, ressabiados, arremessam calhaus ao chapéu de coco, que, coitadito, não tem culpa nenhuma. Foi este um dos motivos que o fez começar a cuspir às criancinhas. O senhor Bentley não percebe como é que as mamãs ao primeiro berro do monte de carne que lhes parasitou as entranhas por nove meses, não se transmutam em enfanticidas. Que defeito ancestral, petrificado nos anos passados de geração em geração, as obriga a cuidar de tais horríveis criaturinhas, pergunta-se a miúdo. Enfim, estão a ver, mais ou menos assim o tom do senhor Bentley. Já não escrevi há imenso tempo. Já não escrevi há imenso tempo. Deixa eu ver o que é que eu pus aqui. No outro, o outro, mandala 61. 61. Eu acho que também pus num dos senhores Bentley o pus. O senhor Bentley ainda há dias no cemitério do Alto de São João, isto é em Lisboa, em Portugal, a desenhar uma mandala em cima da laje funerária que cobre o escoleto de certa senhora quer um chosa. Observadores, pensou na sua parente, quiçá, avó ou bisavó, ou tetra-avó. O senhor Bentley doma o aspecto da honrada velhice. curva-se para o chão, usa o guarda-chuva como bengala por vergonha, pensou os menos sagazes e falhos de intuição, os facilmente burlados pela imagem. As rugas são fundas, o lábio inferior tremelicante, os olhos vogam sem destino. Coitado, está quase cego. Pobre homem. gaba-no o talento, a mão firme que guia o tubo de cobre fino e longo por onde sopra a areia colorida que desenha a mandala. Ok. Era só isto que eu vos queria mostrar. Agora, estes são os que eu tenho em formato publicado. Agora, tenho aqui outros. Muitos são gratuitos em vários formatos e vocês podem ver. O último livro que eu escrevi foi Amor em 2017 para Carneiro ou Ares, o que o Tarot revela. Isto escrevi isto em novembro, ou publiquei em novembro de 2016. Praticamente quase há quatro anos que eu não escrevo. Pelo menos há três anos e meio. Há montes de tempo que eu não escrevo e eu queria voltar a escrever. Prontos, tenho aqui vários que vocês podem... Prontos, este é gratuito. Os Anjos Jacarias mais ou menos para rir também é gratuito. É sobre um Anjos que aparece à Felícia Baltazar. Carneiro em 2015 para Visões Artesistológicas também é gratuito. Este panfleto de contos também é gratuito. Capricórnio em 2014 é gratuito. Mais. Há morte, vou buscar-te. Não, não é. Perdão. Mais. Devaneios do Sr. Bentley pois alguns dos contos que eu coloquei, que eu mostrei estão aqui nos devaneios do Sr. Bentley. Maldição do Ventre é mais ou menos terror. É gratuito. A Igreja Queima Dinheiro é gratuito e é sobre uma igreja que evangeliza, como é que é? Que em que a ação principal é queimar todo o dinheiro. Pedro na Terra não é gratuito. Fome, assassino é gratuito. É de mais ou menos terror e fantasia. 60 mil palavras. Astrologia, Futuro de Portugal em 2013, gratuito. Futuro de Portugal 2011, 2013, gratuito. Lisboa Singular não é gratuito. É para miúdos. Este, este, pronto, este é para miúdos. Não tem, acho que não tem, não tem palavrões. Então, o Sr. Bentley tem imensos palavrões. Ok. A Fada dos Sonhos gratuito é para crianças. Crianças e adolescentes não têm palavrões. Acho eu. este ganhou um prémio, perdão, este ganhou um prémio, ganhou uma menção honrosa no concurso literário António Mendes Moreira. Pois, eu concorri com A Fada dos Sonhos e com à procura de um livro e ambos ganharam um prémio. Um ganhou o primeiro prémio e o outro ganhou uma menção honrosa. E este é para crianças. Crianças e adolescentes, A Fada dos Sonhos Também foi em 99 que eu... Sim. Vamos ver aqui Online Reader. Isto tem vários formatos. Por natureza, as fadas não apreciam a companhia humana, julgam os homens mais como predadores do que amigos em quem se pode confiar. Então, uma fadinha que aparece à Ania, à Dionísia. Aparece assim a meio da noite e depois é todas as aventuras a partir daí. Mais, 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 A Fada dos Sonhos é gratuito. Deixe o Sr. Bentley, igreja que é mais, mais, mais. Histologia, ok. Zombies em Lisboa. Escrevi para o NaNoWriMo, também é gratuito. Este é sobre os zombis. Lisboa é tacada por zombis. E a Sara tem 14 anos e tem que sobreviver. Sr. Bentley e os passarões é a continuação do Sr. Bentley e o Arrbitanabissa, que não foi publicado. Também gostei, tem o mesmo tipo de tom à procura de um livro. Pronto, este tem a capa diferente. Não é gratuito. Renata a Feia é sobre uma mulher que é Renata, que é portuguesa e é a mulher mais feia do mundo inteiro. É tipo fantasia, ela habita num Portugal alternativo, onde as feias são consideradas estúpidas e tratadas de acordo com esse epíteto. Ou seja, também é para rir, mais ou menos. Pronto, se este Sr. Bentley vai repitar na biça, é o Sr. Bentley. Qualquer coisa, passarinhos. Elias o Tolo, não é para rir. Imortalidade é sobre vampiros. E é um pequenino, e é gratuito, e é um pequenino conto, digamos. É uma mulher que descobriu no seu bairro uma casa que nunca tinha visto antes. Ela entra e descobre uma bela mulher que está presa dentro dessa casa e... Pronto, não faço ideia de quem é que aprendeu. Vamos ver aqui... Tem... Estou... Deixa eu ver se está para... Está... Large. Vamos aqui mudar aqui o tamanho da... Viver mais... Subo devagarinho as escadas que se situam à direita na penumbra após encostar a porta. A meia das escadas paro. Sinto que há algo estranho e arrepio-me. Algo que não estou a ver de súbito. Entendo. A falta de pó, a limpeza invisível. É uma casa ou pelo menos divisão habitada, mas por fora grita deserta, a ruir. Ok. E pronto. Queria voltar a escrever, mas realmente não sei o que é que é de fazer. Não sei o que é que... Sei mais ou menos o que é que é de escrever. Mas eu tenho montes e montes de ideias. É só para vos mostrar isto. Se quiserem adquirir alguns destes livros e muitos são gratuitos, estejam à vontade. Ok? É tudo. Bye, bye.